O Potiguar saiu com a bola, mas de cara teve que enfrentar a marcação do Botafogo, que não perdeu tempo e deu o primeiro chute a gol. O Potiguar respondeu com um ataque sem levar perigo para o goleiro Edson. O Belo tem mais presença em campo e pressiona o goleiro Potiguar. Pouco antes dos 15 minutos, mais um ataque do Belo e Tote barca. 1 a 0. O Potiguar continuou buscando o gol, mas sem sucesso, e o primeiro tempo termina 1 a 0 para o Belo. No segundo tempo, o Botafogo mudou a camisa e usou o padrão branco. Mostrou superioridade e o goleiro Edson participou pouco do jogo. Numa falha da defesa, quase que o Potiguar empata. Aproveitando o abistoso, os dois técnicos fizeram muitas substituições. O Botafogo mudou quatro jogadores de uma vez só. Quase no final do jogo, o Belo pressiona e por pouco não marcou o segundo gol, mas não teve jeito e a partida terminou 1 a 0 para o Botafogo. Não foi o que o time pode render, nem o que eu esperava para essa partida. A gente teve uma evolução do primeiro jogo do Globo para o segundo e nesse terceiro jogo apareceram outros problemas que a gente tem que ir consertando. Falta só acertar o chute ao gol e a gente afivelar mais a marcação para a gente sair contra o ataque mais rápido. A gente tem que ir para a gente sair contra o ataque mais rápido.